Olá, uma vez que você gerou a sua instalação, agora você precisa fazer a configuração do servidor. Então assim que você cai aqui na tela, se você gera uma instalação e cai aqui na tela do seu servidor, uma mensagem aparece ali em cima dizendo que você ainda não configurou o seu servidor. Então assim que você clica nessa mensagem, o sistema te dá aqui uma instrução. Você tem que rodar esses comandos aqui, essa linha e essa linha. E aqui eu tenho algumas perguntas frequentes que é importante também ficar atento antes de colocar para rodar. A primeira de todas é que você precisa ter um Debian Linux 11 de preferência. Então independente do provedor que você for utilizar, você vai ter que escolher um Debian Linux 11. A máquina tem que estar zerada, não pode ter nada nessa máquina, a máquina é limpa mesmo. E de preferência, você fazer um cálculo aí de 1GB de memória para cada aplicativo que você queira colocar. Então se o seu objetivo nesse servidor é colocar aí, por exemplo, o N2N, o Maltic, algum outro sistema, calcular 1GB para cada um. Assim você consegue utilizar bem o sistema, porque se você não fizer isso daí, a sua experiência não vai ser boa. Tem que ter recurso para poder as coisas funcionarem perfeitamente. Então o cálculo médio aí é esse. Cada sistema que você for colocar, pensa que quando for contratar uma máquina, pensa aí numa máquina de 1GB aí para cada aplicativo que você queira utilizar. Aqui nesse exemplo, eu vou usar o DigitalOcean. Eu gosto muito do DigitalOcean, porque para quem está começando agora, para quem não conhece muito dessas questões aqui de sistema, ele é fantástico. Então ele é um painel simples, ele chama de Droplet. Aqui é uma VPS, uma máquina. Então assim que você entra no seu painel do DigitalOcean, é só você vir aqui em Create Droplet, ou clicar nesse botão azul aqui, para você poder criar a sua máquina. Você escolhe a região que você quer. Geralmente a gente coloca nos Estados Unidos, está mais próximo aqui da gente. E você pode até escolher o Datacenter, também vai muito, é um gosto, uma opção pessoal sua. E aqui que é importante, tem que marcar um Debian. Olha lá, vem como Debian 11. Isso aqui é importantíssimo, não pode passar. Independente do provedor que você utiliza, tem que ser um Debian 11. E uma vez que você escolheu o seu sistema operacional, colocar o tipo de máquina. Aqui no DigitalOcean, por exemplo, ele tem algumas máquinas com Intel, com AMD, uma máquina mais simples, que ele cobra um pouco menos. Mas é importante, se for possível, utilizar um NVMe, que ele é um pouco mais rápido do que um SSD normal. Então se você gosta de ter um sistema rápido, se você percebe lentidão em sistema, sempre opte por ter um disco do tipo NVMe. E aqui que eu falei para vocês, cada sistema que vocês forem utilizar, aumentar um pouquinho a máquina, 1GB. Para começar, para ter um One-A20 rodando, para ter um Maltic rodando, está bom demais essa máquina aqui, com 1GB de memória e uma CPU. Para começar, eu não sei se você vai rodar em produção, com muita requisição, com muito lead, com muita coisa. Porque é a primeira máquina, é a mais básica de todas. Ela é a inicial. Então entenda isso. As máquinas têm que acompanhar o seu uso. Se o seu uso é um uso excessivo, tem que ter uma máquina que aguenta. Se você usa muito esporadicamente, então beleza, tem uma máquina dessa daqui. Então vamos ficar atento nisso daí. O tipo de máquina, o número de CPU, o número de memória. Vai depender muito do uso que você tem. Tem ali o grupo do Telegram, onde você pode entrar e tirar também suas dúvidas. Aqui você vai poder criar a senha da sua máquina. Eu recomendo que vocês anotem essa senha, porque depois não tem mais como visualizar ela. E trocar a senha também é complicado. Então anota bem a senha, para não perder a senha. E também aqui, o que eu recomendo que vocês marquem aqui, para quem for utilizar o DigitalOcean, é o monitoramento aqui. Aqui pessoal, é importante que vocês habilitem o backup. Sempre que você for ter, custa 1,40 o backup. Custa 1,40 você não perder as suas informações. Então correr o risco de, por causa de 1,40, você correr o risco de perder informações, eu acho que não vale a pena. N2N, Maltic, A maioria dos sistemas que a gente usa no Promovo Web, são sistemas onde você vai armazenar as suas informações. Então você tem que ter uma segurança, uma garantia. Então independente do provedor que você está utilizando, habilite o backup. É importantíssimo ter o backup. Tá bom? Então sempre, sempre habilite aqui o seu backup. E aí você vai criar, então aqui, a sua máquina. É um processo rápido o DigitalOcean aqui, e a maioria dos provedores, eles criam a máquina ali em um ou dois minutos, não passa disso. E você vai poder acompanhar pelo próprio painel aqui, o andamento da criação da máquina. Aqui é importante pessoal, voltando aí um pouco, em relação às especificações da máquina, deixa anotado isso daí, tenha sempre em mente, cada aplicativo, um giga de memória, uma CPU. Luiz, eu posso pegar uma máquina com 4 giga e duas CPUs? Beleza. Você vai colocar quatro aplicativos ali dentro. Não necessariamente você vai ter que ter muita CPU, muita memória, mas é uma média boa, você vai ter uma máquina ainda com um custo muito bom, e você vai ter máquina para que o sistema pelo menos possa ser testado de verdade. Uma máquina muito pequena pessoal, é complicado, porque fica lento, talvez trava, talvez fica reiniciando, não vale a pena, não é uma boa experiência. Tá bom? Então aqui, a máquina já foi criada, então a gente já criei aqui a máquina. Eu gosto do DigitalOcean, porque eu preciso rodar esse comando aqui, do nosso painel, num terminal, num terminal do servidor. O DigitalOcean, ele já tem um console aqui nele mesmo, um console via web. Então não precisa instalar put, configurar SSH, nada disso. Por aqui mesmo pela web você faz. Então, se você está começando agora, procura um sistema que te dê essas facilidades. Então eu vou rodar aqui o primeiro comando, copiei, beleza. Agora eu vou vir aqui e eu vou rodar o segundo comando. Esse comando aqui, você vai rodar ele, ele vai demorar um pouquinho. Ele vai demorar um pouquinho, de acordo com a máquina que você escolheu. E esse comando aqui, como você vai perceber que ele vai colocar uma barra de progresso aqui na tela, ele vai instalar e configurar para você o Docker, o Portainer, um Prox Reverso. Ele vai fazer todo um ajuste, instalar o próprio comando da Promovo Web, que é o comando que vai ser o responsável por lançar os aplicativos para você. E é uma economia enorme de tempo, porque nesse script aí já vem tudo pronto. Pode ver que já começou, o andamento aqui da instalação. E assim que terminar tudo, ele dá uma mensagem para você aqui, que a instalação foi concluída, e a barra de progresso chega no final, e você já tem a máquina pronta. E aí então é só a gente adicionar o aplicativo. Tá bom? Então, voltando aqui ao assunto da máquina, habilita o backup, sempre tenha em mente do backup. Luiz, eu estou testando. Você está testando só? Se não tem problema futuramente, dá um pau de quebrar tudo? Beleza, não precisa habilitar. Geralmente você vai habilitar o backup, nesse momento aí, quando você for realmente colocar o sistema em produção. Pessoal, agora que a gente começou aqui a rodar, enquanto roda aqui a instalação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma entrada DNS, de DNS para esse endereço aqui. Então eu vou cessar aqui o meu Cloudflare, que é onde fica aqui o meu DNS, e eu vou adicionar esse painel, luiz.fm, apontando para esse IP aqui, que é o IP do meu servidor. Então você vai acessar aí o seu sistema, o seu sistema de DNS, e você vai adicionar um registro do tipo A, apontando para esse IP, o IP que acabou de ser criado aí, na sua VPS, no seu DigitalOcean, Linux, enfim, qualquer sistema. Então assim que você ver o que o sistema mostrar para vocês daqui, é a hora de você ir lá e verificar, de você vir aqui no seu sistema DNS, e lançar esse IP. Isso aqui vai ser, como eu disse para vocês, o acesso do seu Portainer, então é importante que vocês lancem isso daqui, ou antes de começar a instalação. Então, por exemplo, você veio aqui e gerou a máquina, você já vai ter o IP dela aqui na frente, já vai lá e já lança, antes de rodar esse comando aqui. É uma opção boa, tá bom? Agora, durante o processo de instalação, você também pode fazer isso daí, tá? O que eu não recomendo, é primeiro vocês rodarem o comando, e depois lançar o DNS. Está errado? Não está errado. Mas tem um probleminha aí. O Let's Encrypt, que é o sistema que vai gerar o SSL para você, vai te dar uma punição, de um tempinho. Então você vai poder ficar um tempinho, sem acessar o Portainer. Não é obrigado a acessar o Portainer, tá gente? Você pode rodar muito bem o sistema, sem fazer acesso nenhum ao Portainer. Tá bom? Mas se você quer já, está ansioso, e já quer acessar o Portainer, assim que você criar a sua máquina, você já tiver aqui o IP da sua máquina, já lança o DNS, aqui do seu endereço do Portainer, tá? Apontando lá para esse IP aqui da sua máquina, e aí sim você começa o processo aqui de instalação. Aqui já terminou. Então ele dá uma mensagem de setup finalizado, e aí, beleza. Completou aqui. Eu posso voltar agora para o meu dashboard. Já não tem mais a mensagem aqui, de que está pendente a configuração do servidor. O próximo passo agora é adicionar o aplicativo. Tá bom? A gente se vê nas telas aí dos aplicativos. Um abraço. E aí E aí Obrigado.